Olha só, hein, pessoal, vocês lembram daquela fuga, né? Presos fugiram do presídio de Trindade. Alguns foram sendo recapturados, alguns ainda soltos. Na imagem você já vê, mais dois caíram na mão da polícia. Fred, com todos os detalhes. Branquinho, esses criminosos, quando procuram essas áreas de mata pra se esconder ou até mesmo pra cometer crimes, esquecem que a polícia militar também tá presente. Nesses locais, com todo o efetivo que nós já conhecemos. Nós temos vários batalhões que fazem esse tipo de trabalho. Inclusive, coronel, aqui ao meu lado, pra gente bater um papo sobre essa situação. Porque esses dois criminosos, coronel, estavam numa casa inacabada, esperando ali o momento certo pra, inclusive, fugir também desse local. Mas eles ali, na cabeça deles, acreditavam que nunca seriam presos no meio do mato, se enganaram, né? Boa noite. Boa noite, boa noite, Douglas. Boa noite a toda a audiência, a todos os telespectadores da TV Record. Embora o Batalhão de Polícia Militar Ambiental exista pra o combate a crimes ambientais, lembramos que é uma unidade policial militar composta por profissionais aptos ao enfrentamento de crimes de qualquer natureza. E por ter uma particularidade do Comando de Operações de Cerrado, que são unidades que operam em ambientes não urbanos, a Polícia Militar, através desse comando, está nesses locais com o Batalhão de Divisas, com o Batalhão Rural e com o Batalhão Ambiental. Em outrora, criminosos buscavam essas áreas pra se esconder exatamente por não haver policiamento. E esse foi um erro desses dois indivíduos, que são fugitivos do Presídio de Trindade, da fuga que ocorreu dia 15. No mesmo dia 15, inclusive, poucas horas após a fuga, um criminoso foi preso pelo Batalhão Ambiental nas imediações de uma mata em Abadia de Goiás. Então, correr para o mato não significa que está livre da Polícia Militar, não. Então, o trabalho tem sido feito. E logramos êxito hoje, em uma fiscalização de denúncias ambientais, estar no local onde outras pessoas nos informaram e, através de uma troca de informações com outros órgãos de segurança pública, logramos êxito em recapturar esses dois indivíduos. Inclusive, é muito bom que se coloque, são dois indivíduos que os dois já respondem a inúmeros crimes. Um deles a três roubos. E o segundo, além de roubo, responde também a homicídio. Agora, Coronel, eles se preparavam ali, no intuito de fugir do local, estavam ali esperando possivelmente anoitecer para sair desse ponto. Inclusive, estavam quietinhos ali esperando, não, vai dar certo, acabou não dando. Ou seja, esses criminosos, a polícia ainda vai buscar a informação, saíram do presídio, possivelmente devem ter passado em outro lugar e se escondiam ali para sair para outro estado. Bom, das informações que obtivemos, o intuito era permanecer escondido naquela edificação lá, uma casa inacabada em um loteamento de chácaras longe da zona urbana, onde iam esperar realmente o cair da noite para se deslocarem e fugirem para outros estados da federação. Felizmente, a política de segurança pública do estado de Goiás, que é levada muito a sério, e seguindo todas as diretrizes da própria Secretaria de Segurança Pública, os órgãos têm trabalhado de forma absolutamente integrada. Então, o sucesso de todas essas recapturas e o sucesso da segurança pública como um todo se deve a essa integração de todos os órgãos, que propicia informação para que mutuamente se auxiliem e traga para a sociedade goiana mais segurança, que é o objetivo único de todos nós. Agora, Coronel, para finalizar, eu gostei de uma coisa que o senhor falou no início, justamente para trazer esse esclarecimento para a sociedade, né? Muitas vezes o cidadão vê o batalhão ambiental, o COD, o batalhão rural, e acredita que não, isso é só para mexer com fazenda, só para ir para o Aruanã mexer com peixe, não é bem assim, é polícia. Ledo o engano. Foi muito bom você tocar nesse assunto, eu já havia mencionado, O Comando de Operações de Cerrado foi um comando criado para abarcar essas três unidades que operam em ambientes similares, estradas vicinais, regiões de mata e divisa do nosso estado. Inclusive, arrisco até dizer, não arrisco, já falei isso por outras situações, eu entendo que o Comando de Operações de Cerrado é o primeiro escudo da sociedade goiana, porque para vir para cá, o ladrão, o bandido, ele tem que entrar no estado de Goiás, e geralmente entra por estradas vicinais, por vias pouco movimentadas, onde exatamente está atuando o batalhão de divisas, o batalhão de polícia militar ambiental e o batalhão rural, trazendo com isso uma tranquilidade maior para a zona urbana, onde as unidades da zona urbana têm feito um trabalho de excelência no combate à criminalidade. Está aí, parabéns ao coronel, parabéns aos batalhões, parabéns à polícia militar, que colocou atrás das grades esses dois criminosos, como a gente disse aqui muito bem, já no dia 15, quando houve a fuga em Trindade, o próprio batalhão ambiental já colocou de volta para a cadeia um dos criminosos, e agora devolvendo para o lugar outros dois, e fica o recado, viu Branquinho, na mata não é uma boa se esconder, porque também tem polícia militar, Branquinho. Lugar nenhum é bom para ele se esconder, e dá um abraço aí no coronel Pascoal, todo o pessoal do batalhão ambiental, valeu Fredão, daqui a pouco a gente falta, eu quero a foto dos quatro que está faltando, hein? Foi um por um, né? O Homem-Aranha Volta para Casa, tem esse filme, não tem, Douglas? Douglas Felipe sabe de todos os filmes, ele é da cultura nerd, como é que fala de trem? Cultura desses trem que gosta, da coisa errada toda. Homem-Aranha Volta para Casa, foi todo mundo voltando para a cadeia, faltam esses quatro aí, deixa eu dar um recado, volta logo, larga a mão de ser besta, vocês vão ficar aí, às vezes passa um frio, um trem, volta lá para a cadeia, lá pelo menos tem a marmita lá no corró, Antero, David, Key Leisson e Fábio. Falta esses quatro aí, qualquer informação, chama a Polícia Civil ou a Polícia Militar.